Música Deixa eu ver, deixa eu ver Aê Olha as sereias Aê Cadê a gêmea de lacração? Aê Que linda Mostrar lá dentro Pra vocês Quem é o mais lindo O mais lindo da casa Quem é o amor? Que lindinho Cadê? A turma, não acredito que está arrumando a mesa Amor Gente É uma farofa bem gostosa aqui Aê O que é isso que tem aqui dentro? Um picolé de uva Deixa eu ver, deixa eu ver Obrigada Claudinha Olha o Mickey Pan Arrasando E o que que eu faço com esses três? Fala pra mim O que que eu faço com esses três Mais maravilhosos Todos de Mickey Pan Oh meu Deus Lucas Tá bom o sol aí? Hahahaha Amores Eu sempre passo aqui E quero Deixar uma mensagem De Feliz Natal pra vocês Esse Natal está sendo Muito, 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 muito Especial pra mim Vocês sabem disso Eu quero muito que seja especial pra vocês Ao lado da família de vocês As pessoas que vocês amam Que a gente possa valorizar As pessoas que realmente Vão estar ao nosso lado Independente de qualquer coisa De qualquer coisa Então que Deus abençoe a cada um De vocês Receba o meu abraço Meu amor Meu Feliz Natal Toda de mamãe noel Vou mostrar meu look pra vocês Ai, obrigada Por tudo que vocês fazem, tá? Se você tá aqui Vendo no meu Instagram Você é muito, muito, muito Bem-vindo A minha casa E a minha família Tá Deixa eu falar uma coisa rapidinho Independente de religião Que eu nunca falo de religião aqui Porque a religião separa Os homens Eu quero falar de Deus Porque Deus une Pega um Tempico Ai, ficou mozada Não posso barrar minha bacana Pega um Não tem pico de nada Seja na hora que você for fazer xixi No seu quarto Não tem pico Pra conversar Com o cara lá de cima E Agradecer, agradecer, agradecer E comemorar O aniversário de Jesus Tá? Deus abençoe muito vocês Todo mundo procurando o Papai Noel Ó o sino Ó lá Todo mundo em busca do Papai Noel Estou vendo o sino Cadê? Dade? Cadê? 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 Chegou! Ó o Lucas Gente Oi Papai Noel Feliz Natal Que lindo! Pronto, tá pesado Pronto, tá pesado Mila aumentou nesse Natal Aê! João, o que é isso? Isso aí é um alberello De Natal Muito prendeiro, meu sogro, amiga Amiga, ele veio direto da Itália, num curso de chef Entendeu? Tô apaixonada E aí, Mila? Delicioso Você nem comeu! Tira uma foto Aê! 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 Obrigada! Fala Feliz Natal pro Papai Noel! Campeão Alcançando O primeiro lugar Mais um tempo Você fala Amor Procurei remédio Na vida Tura Amor da noite Em uma boate Aqui na zona É uma pessoa que eu Conheci esses dias E eu espero que o próximo ano Vocês tragam outro ajudante pra mim Eu também espero Esse aqui não deu É Não, cara, 100% Muito legal Gostei muito Me ajudou demais Fez tudo o que podia e o que não podia E trabalhou bem mais do que ele Então tá aqui o teu presente Não, é o seu! Tchau 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 Tem uma hora que eu não consegui Eu Sinceramente fiz E Fiz cocô E foi tranquilão Sabe Tchau Tchau Gêmeas Lacração! Silêncio, o que ela vai falar? Minha irmã querida que eu amo muito e quer minha companheira, minha irmã, não fica pra nada. Gêmeas Lacração! Gêmeas Lacração! Gêmeas Lacração! Fala do Marcelo. O que falar dessa pessoa? Posso falar a noite toda e não vai expressar o tamanho do amor que eu já sinto por ele. Entrou na nossa família pra somar uma benção de Deus e trouxe muita liberdade. Abençoado! Abençoado! Ela vai! Velada! Fala da sogra! Olha, gente. Olha a responsabilidade. Ainda bem que não foi o William que tirou, porque ele ia falar muito de besteira. Eu vou usar a minha sogra. Opa! Pra dizer o tanto que eu tô feliz de estar junto com essa família nova que eu ganhei. E eu tô muito, muito feliz de passar o Natal com vocês todos. E dizer... Calma, vou chegar lá. E dizer que a primeira pessoa que eu conheci quando eu saí da fazenda foi... Na verdade foi ela e a Sabrina, mas a Sabrina ficou mais quietinha. E aí eu conheci a Neide. E aí eu fiquei muito nervoso, porque as histórias que a Flávia contava lá dentro, parecia que ela ia mediar... E aí, pra vocês também. E aí quando eu saí, ela foi super, super simpática, alegre. E continua sendo, entre trancos e barrancos, a pessoa mais alegre da casa. Sempre no sentido de olhar pra mim e falar assim, tá tudo bem, vai, você é lindo. Esses elogios que eu recebo dela e da irmã, a lacração, é o que me faz caminhar feliz por aí. E aí, fala! E aí, fala! Eu tenho que falar da minha princesa. Ah! Ah! Vai chorar ou não? Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Não, a Sabrina é como se fosse uma filha. Eu também, eu desde pequenininha, acompanhei com outra história na bilha dela. Dudo, ela vai chorar na noite pra mim. É um motivo de muito orgulho. Ah! Uh! Uh! Eu tava chorando! Eu vou chorar! O meu tia é maior chorão, meu! Ah! É isso! Bricadeira! Chorão! É lindo! Eu amo muito ele, eu quero falar dele. Mas eu tenho que agradecer pelos dois anjos que ele colocou na minha vida. Que são meus primos. E o Juan também, agradecer minha madrinha e meu padrinho. Agradece pra todo mundo! Minha tia são muito especiais pra mim Eu não tenho nada o que falar Vocês têm visão ali pra me ajudar Minha tia, qualquer coisinha que eu tô passando pela minha vida Ela tá chorando, sabe? Faz isso que eu choro muito Meu tio é a mesma coisa Choro! 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 Não foi doente, mas pode falar Os filhos deles que a gente vai ficar Ô, perfeito, chorar pelo amor de Deus Já falei Gente, já é uma mulher modelo Já nasceu modelo Nasceu modelo Nossa, sofá Estambulando o sofá Mordendo o sofá Cinco, quatro, três, dois, um Ô Simpson Você é mulher? Luiz Mulher? É uma palavra Mulher de vermelho Mulher de vermelho Mulher de vermelho Ireme Eu, eu mesmo, Ireme Mulher de vermelho Ele tá tentando A roupa Comer, comer. Quantas palavras tem? Quantas palavras? Uma palavra. Comida, comida, mamãe, hambo, 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 ham, gaute, hangover, hangover, hangover. Galinha, 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 rambiscada, piscada, tiquilino, meu Deus, o que é isso? É o Hancock, gente. Hancock. Hancock. Maravilhosa. Ó, acabei de tirar os cílios, dar um jeito nessa cara. Ó, não abro mão depois que eu conheci esse negócio que derrete a maquiagem, ó. Meu Deus, gente, o único problema é que água sai a maquiagem dos... Olha isso. Cara, sai a maquiagem toda. Acho que foi a melhor coisa que inventaram nos últimos tempos. Ó, todo aquele glitterada. Passa demais. Tá dando pra ver que derrete? Olha isso. Aí você passa a sombra errada, tudo que tinha no meu rosto. Olha agora, o que é que você está fazendo, tá vendo? Ó, saiu tudo. Aí, eu uso esse bioderma pra terminar de limpar. Mas, já saiu quase toda. Maquiagem. Quando eu passo maquiagem, principalmente, eu gosto de usar o pai. Puxa. 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 Mas, eu passo. Espero secar. Tô pronta. Gente, isso aqui é a produção, ó. Uma segura a luz, a outra faz a foto. Você quer mais pra cima? Não, eu gosto. Olha o spoiler. Olha o que lismar, amiga. Só tá torto. Essa aqui é puta merda. A luz é maravilhosa? Ai, aqui é produção, tá? Então, vai. Vamos trabalhar, vamos ver fora. Muito prendado, seu sogro, amiga. Gente, olha que lindas árvorezinhas. Tô apaixonada. Maravilhoso, amiga. Deixa eu mostrar. Nossa. Agora você tirou, né? Que esse dedo tava bem pendurado aqui pra fora. Não desfaça, não. O dedo? Ele tava aqui. Amiga, olha, eu sinto desconfiada. Ele tava... Toma. 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 Aqui, viu? Não, mas realmente, tá maravilhoso, né? Só o Xande pra avisar do dedinho. Foi o Xande, não fui eu, não, amiga. E olha o que eu faço com o recalcado. Tô. Isso. E o idioma sorrido. O papai noel tá animado. O balé do Faustão tá diferente, Isa. Tá diferente, né? Tá diferente o balé do Faustão, né? Ó. Tá rapidinho, ó. Ó, né? Esse balé é diferenciado. Esse docinho aqui, ó, já vem com a ameixa pra sair. Tudo amanhã no dia seguinte. Filha, cada docinho que você pegar, você come uma ameixa, tá? Que aí emagrece. Amanhã você vai no banheiro, elimina tudo com a ameixa, tá bom? Então come docinho, mas come ameixinha também, que é pra ficar magra. Todo mundo se amando, pegando o presentinho do amigo ladrão. Vai tá como daqui a pouco? Sim, todo mundo se pegando. Se pegando, porque eu, o seu, por exemplo, seu embrulho tá melhor do que o meu, eu tô achando. Já vou roubar, já se eu tiver uma oportunidade. Ah, porque agora é só declaração de amor, daqui a pouco é o quê? É todo mundo se está... Ai, eu tô muito passando mal. É melhor acabar logo. Olha o que o Otto não tá aqui, ó. Quantos segundos saltam, pelo amor de Deus, gente? Olha o Otto fazendo a mimica. O que é isso? Dois, um. O segundo dele é o que o Otto ficou. Dez, onze, oito, sete, seis segundos. O que é isso? A barba não é que vim. Meu coração, de confessar que eu estou em suas mãos. Quanto gosto mais nada que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto dentro de você, mas depois eu negro. Que coisa mais ridícula, enquanto todo mundo. Tá dando Feliz Natal lá dentro. Olha o casalzinho aqui na piscina. Eles não saem daqui os dois, ó. Olha a saulinha aqui, né, bro? Olha isso. Todo mundo comemorando lá dentro. Olha os dois. Que coisinha triste, viu? Mamãe de Deus. Que coisinha triste, viu? Uma vida dura. Com a flor da noite Em uma boate Que nasflorará A dor da noite É com o amor Que a gente cura Enquanto Esse mal de amor Na boate azul Que estava Amiga tudo bom Quando a gente me lembra Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Da minha mulher A flor da noite Na boate azul Olha como está As pessoas Depois Da janta De Natal Que delícia Como que é o negócio Amor Depois da janta Mas que folga Hein Ah bonito Bonito Vem morrer Chegou Chegou Mari Corre Luna Traz ele pra cá Traz ele Vai Pedro Traz ele Lucas Dá um abraço Dá um abraço nele Ru Dá um abraço 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 Corre, corre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não consigo me levar sequer Morar o nome daquela mulher Morra a noite na boate azul Eu achei o maior chorão, meu! Ah, isso! Brincadeira! Chorou! Eu amo muito ele, eu amo para ele Mas eu sempre agradecer pelos dois anjos que ele colocou na minha vida Que são os meus primos e o Juan também Agradecer minha madrinha e meu padrinho Agradeço a todo mundo Minha tia são muito especiais para mim Eu não tenho nada o que falar Vocês têm que dar um livro para me ajudar Minha tia, qualquer coisinha que eu estou passando pela minha vida Ela está chorando, não está Não faz isso porque eu choro muito Meu tio é a mesma coisa Choro! 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 Ela não foi doente, mas passa lá Os filhos deles, a gente tem que ficar com ele Ô, perfeito, será, pelo amor de Deus? Já falei! Êêêêêê! Han! Han! Ele não vai embora! Um ovo! Um ovo! O com o que? O com o que? O ovo! Hancock! 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 Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não consigo cantar mais, mano. Eu cantarei amanhã para você. Quando eu wake up... Amanhã, não. E ontem. Eu vou tocar como o tamborim. E cantar para você. Hoje é Natal. Eu acordo a hora que eu quiser. Porque hoje não tenho absolutamente nada para fazer. A não ser ficar junto com a família aqui. E a ceia de Natal. Então essa é a hora de acordar. E tomar um sol para tirar dessa brancura. De escritório. Que nem escritório eu vou. Alguém gritou ali. Acordei alguém. Bom dia. Olha a animação que está aqui na piscina. Eu vou aqui para o café da manhã agora. Olha que gata. Coloca o cordão dela, amor. Está rolando já. Preparativos para o Natal aqui. Volta. Tira. Isso. Vai lá. Mais. Aí. Beleza. Não estou acreditando que você está me imitando, cara. Você que está. Você que está. Você que está. Um. Um. Dois. Um. Não é possível que é ele de verdade. Olá, meu. Tá chegando. Ai, eu tô com a bola. O filho dele. Caramba. Olá, meu. Papai Noel chegou mesmo. Vamos ver. Vamos ver que eu ganhei. Oh, não tô acreditando. Olha quem chegou junto com o Papai Noel. Não tô acreditando. Gente, o Papai Noel tá aí dentro. E é o verdadeiro. É sério. Vai lá ver. Todo mundo com presente aqui. Cadê o seu, Will? Caramba, Marcelinho. Você colocou ali na casa. Te dei shorts, cara. Cadê seu presente, cara? Vem, vem que eu vou te dar. Ele tá dando mancada. Por que você tá dando mancada? Oh, bonitão. Eu vou ganhar dois. Vai ganhar dois? O presente de vocês tá na árvore da sua casa. Porque é muito pesado. Feliz anjo. Ixi. E ganhei a bola. Será que você ganhou um carro? Não sei. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Gente, eu estou meio distante Porque eu estou aqui curtindo minha família Curtindo o Natal Muito, muito, muito feliz de ter reunido Toda essa família aqui Nossa, o meu pai e o William Mandaram muito Todo mundo ajudou um pouco Mas o meu pai e o William foram os campeões Que fizeram esse jantar maravilhoso Queria mandar um beijo para todos vocês que estão mandando um Feliz Natal Feliz Natal para vocês também E dizer que É uma honra para mim Ter a oportunidade de ter esse jantar Obrigado, eu gosto muito do carinho de vocês Eu estava lendo algumas mensagens Por isso que eu vim aqui falar com vocês Beijo, Feliz Natal para todos Com a minha família Eu sei que muita gente não tem Mas eu quero mandar energia boa Para todo mundo, para todo mundo mesmo Estiver assistindo E para quem não estiver também Todo mundo tem que receber Essa energia natalina De todos que desejam bem Pessoas do bem Acordei com um monte de rojão aqui hoje em São Paulo Feliz Natal para todos vocês Vamos começar o dia Tamo junto Valeu Mora para o treino moçada Ó Colanguinha E vamos lá 30 minutinhos É nóis Pronto aqui para ir para Araras Passar o Natal Passar o Natal Com a turminha lá do mar Flavinha Toda a galera Que a gente também viaja Logo depois Amanhã Então Tamo aí É isso aí Queria mandar um beijão aqui para a minha família Dizer que eu já estou morrendo de saudade E Dia 30 eu estou aí Vou passar o Réveillon lá Itapetininga Beijo mãe Mãe de saudade Artura 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 Galera saiu o episódio novo do Sem Desculpas Então chega no meu feed É a última publicação Vê lá Não perde o foco nessa ceia aí Não perde o foco Calma Pare Reflita E pense Calma Olha lá Todo mundo em busca do Papai Noel aqui Cadê o telefone Ei Olha lá Parece que está chegando Cadê 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 Nossa Vai lá A pessoa desesperada Para pegar no saco do Papai Noel Ai gente Desce não Pelo amor de Deus Se ele fosse mais jovem Olha o Papai Noel aqui Não cumprimentou eu Que legal Seu nome é Sabrina? Não Não Nossa Nem meu Então tá bom Gente muito legal né Quando o Papai Noel Vem na casa das pessoas Entregar os presentes É muito bacana A gente não pode perder esse espírito de Natal Nunca Nunca Papai Noel existe E tá dentro do coração de cada um de vocês no Natal Só faltou o meu presente Tamo junto Aqui ó O que é esse negócio aqui? Muito pastel Meu sogro Amigo Pastel Pastel Eu não posso comer pastel Olha Já pastel Magazine Luiza meu Um carro Duas motos É o gerente do Magazine Luiza meu Eita Ô louco meu Pode falar com o gerentão O gerentão ficou louco meu Eita É hoje meu Até meia noite não paga a primeira parcela Eita O que é esse negócio? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti